Gente querida do meu estado do Rio de Janeiro, eu quero deixar aqui o meu abraço carinhoso neste final do ano de 2022, que foi um ano de muita luta, mas graças a Deus também de muitas conquistas para melhorar a vida de muita gente. Desejo a vocês também um Natal muito feliz e um ano novo mais feliz ainda. Que o ano de 2023 seja para todos os moradores e moradoras do estado do Rio de Janeiro um ano de muita paz, de boa política, mais justiça social, mais respeito e bem menos fake news. Contem comigo sempre, se Deus quiser. Obrigado.